Música Meus amigos eu me encontro aqui na represa do Joanes em Lauro de Freitas Olha aqui é jambeiro, jambeiro e areia branca Passa aí, eu quero saber de quem é a responsabilidade É do governo do estado? É da Embasa? É do governo federal? Ou é de quem? Olha como se encontra aqui essa barragem Precisando urgentemente, urgentemente de uma manutenção, de uma reforma Isso não acontece Lamentavelmente é um absurdo, né? E nós estamos vendo, mostra aí Rodrigo, a água como está passando Olha a água como cai aí agora Nós estamos mostrando o fundo, mostra o fundo Do outro lado aí, fica a represa Onde tem bilhões e bilhões de litros de águas acumulados Imagina a pressão que tem aí de força de água É daqui que sai, dessa localidade A água que muitos consomem Meus amigos, eu queria dizer para vocês Que daqui sai 60% da água que a população de Salvador consomem Por um tubão que vai direto para a bolandeira na boca do rio E é distribuído para a sua torneira Mas nessa localidade está sem água Embasa Veja na matéria Olha para aí, olha Olha para aí, olha Eu estou dentro de uma casa aqui em areia branca Olha para isso Isso é um absurdo Lamentavelmente é um absurdo Cadê a Embasa? Olha para aqui, olha Estou em areia branca, as casas aqui estão desse jeito Olha para aqui, olha Prato sem lavar Olha para aí, três, quatro, cinco Jogo, que talé Tudo aqui jogado Não tem água não Mas vem cá, chega aqui Vem para frente aqui, por favor, Rodrigo Mostra aqui, Rodrigo Batata Olha para aqui Essa água aqui É para tomar banho Lavar roupa Molhar planta Fazer tudo E vocês da Embasa Se as carniças Deveriam tomar vergonha na cara Por quê? Está perto aqui da represa E vocês estão deixando areia branca sem água Tem mulher que tem há vários dias Só tomando banho com esponja Imagine o sofrimento De pais e mães de família E crianças que precisam Com a palavra O governo do estado da Bahia Vou mostrar aqui Mostra aí Mostra aqui agora Como é que tem essa carniça Nessa represa Que pode matar todo mundo E laura de freitas Vocês viram? Não tem água nem para tomar banho Uma bucha dessas As mulheres estão encharcando Para se limpar Agora de quem é responsabilidade? É meu pai Rapaz Eu fico Agora de quem é responsabilidade? O que mais me deixa Ser irritado e enganado É que a gente sabe Que você da Embasa Às vezes cobra vento Às vezes não vem água O mês todo Mas a conta chega E ninguém toma providência Com relação a isso Ninguém Nunca vi ninguém se manifestar Para acabar com essa pouca vergonha É moral Mas se for moral É legal? Hã? Ou é imoral? É as broncas do Batatinha Mostrando para vocês aqui agora A represa no todo Veja o que é água Vem comigo Meus amigos Eu me encontro aqui Na represa do Jambeiro Eu quero que vocês vejam Viu? Da Embasa Olha para cá Olha para cá Olha para cá Olha o que é água Olha o que é água Isso aí 60% dessa água Chega na torneira de vocês Através da tubulação Da Embasa Vai direto para a bolandeira Na boca do rio Chega Para vocês terem ideia Agora Isso aí Não aguentar pressão Olha para lá de cá Para onde a água vai Olha para aqui Bota aqui Mostra aqui Rodrigo Olha para onde vai Olha para cá Onde nós estávamos Olha para aqui Olha para lá Onde está vazando Ali embaixo Logo aqui no pé vazando Olha aí como está vazando Olha como está Olha como é aqui atrás Essa água toda Se descer aí Meus amigos Vai parar Em Lauro de Freitas Vai descer varrendo Condomínios Vai descer varrendo aí As margens Pessoal que mora Nos condomínios Então é preciso que o governo Do estado da Bahia E a Embasa Ou de quem for A responsabilidade Mandar alguém Vim aqui Para ver Só existe pedra do cavalo E essa aqui é o que É pedra do burro Então vamos lá Já que é pedra do burro Então vamos rixar Pois é Então só vem aqui Na LF TV A gente se vê Olha que lugar bonito Mostra porque eu vou sair Para lá de cá Vira ao contrário E mostra lá Rodrigo Olha o rio Aí galera Vira